Olá pessoal, nesse vídeo quem fala não é Augusto, meu nome é Lucas e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que vai tratar da anatomia do membro superior. Nessa série de vídeos nós vamos falar sobre os ossos, as articulações, os músculos do membro superior, os vasos sanguíneos e a inervação sensitiva e motora. Nesse vídeo a gente vai abordar os ossos do membro superior. Para dar uma visão geral, antes de a gente tratar dos ossos a fundo, a gente vai falar dos ossos que compõem o síngulo do membro superior, que são a escápula e a clavícula. O síngulo do membro superior é a estrutura óssea que faz a ligação do esqueleto axial com o esqueleto appendicular, ou seja, com o braço, com o antebraço, com o membro superior propriamente dito. Logo em seguida falaremos do osso do braço, que é o úmero, para então a gente falar dos ossos do antebraço, que são o rádio e a una. E daí em seguida a gente vai falar dos ossos do punho e da mão. Mas antes da gente ver cada estrutura em detalhes, quero falar de um conceito que vai ser fundamental para a gente entender todo o assunto desses vídeos, que é o princípio da estratificação do corpo. Para entender melhor esse princípio, eu trouxe aqui para vocês um braço que está cortado no corte axial. De acordo com o princípio da estratificação, o corpo humano é dividido em extratos ou camadas que se superpõem entre si. Da camada mais superficial para a profunda, nós temos a pele, que confere um revestimento importante ao corpo. Logo abaixo da pele, a gente tem uma camada composta principalmente de gordura, que é o tecido subcutâneo, ou tecido celular subcutâneo, ou também chamado de tela subcutânea. Nessa camada, além de gordura, a gente pode encontrar pequenos vasos e as terminações nervosas dos nervos sensitivos. Abaixo da tela subcutânea, nós temos uma camada fina de tecido conjuntivo chamado fáscia, ou revestimento facial, ou fáscia muscular. Esse tecido, muito fino, como eu falei, envolve a musculatura do corpo, tanto individualmente, quanto como um todo, e está presente ao longo de todo o corpo. Mais profundamente, a fáscia, nós temos o compartimento muscular, que é composto, além da musculatura, também por nervos e vasos sanguíneos. E, finalmente, mais profundamente a todas as estruturas, nós temos o osso. O mesmo princípio se aplica a todo o corpo humano, como é o caso, por exemplo, do antebraço. Perceba que o antebraço difere do braço, porque temos aqui dois ossos, como a gente vai ver mais adiante. No entanto, a relação das estruturas permanece a mesma. Temos, então, a pele, a tela subcutânea, a fáscia, o compartimento muscular e os ossos. Bom, visto esse conceito, nesse vídeo, nós vamos falar da estrutura mais profunda do princípio da estratificação, que são os ossos. A gente vai começar pela estrutura mais proximal do membro superior, que são os ossos do síngulo do membro superior. O síngulo do membro superior, como já havia dito, é a estrutura óssea responsável pela conexão do esqueleto axial e do esqueleto apendicular. Dentro do síngulo, nós temos dois ossos. O primeiro deles é a escápula. A escápula é um osso bastante irregular e tem uma variedade de acidentes anatômicos. A gente tem aqui o desenho da escápula em três posições diferentes para explicar melhor para vocês. A primeira escápula está em uma visão anterior, a do meio está em uma visão posterior e a da direita está em uma visão lateral. Os principais acidentes anatômicos da escápula são as projeções ósseas que saem a partir dela. Temos aqui o acrômio. O acrômio é uma porção muito importante da escápula que faz articulação com a clavícula, que é o segundo osso que a gente vai ver. Além do acrômio, a gente identifica na escápula o processo coracoide, que é o local de inserção dos músculos bíceps brachial e do músculo coraco brachial, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Uma outra região muito importante também na escápula é a cavidade glenoide. A cavidade glenoide é a face da escápula que se articula com o úmero, que é o osso do braço, que a gente vai ver mais adiante. E além desses acidentes que a gente acabou de comentar, a gente também pode ver depressões ósseas ao longo da escápula. Na face anterior da escápula, a gente encontra uma depressão óssea chamada fossa subescapular. Essa fossa é importante porque é região de inserção de musculatura. Na face posterior, nós temos a espinha da escápula. É uma estrutura bem proeminente que separa outras duas depressões ósseas, que são a fossa supraespinhal, que perceba que esse nome quer dizer justamente fossa acima da espinha. A gente também consegue ver o perfil da fossa supraespinhal aqui na visão lateral. E a fossa infraespinhal, que fica abaixo da espinha da escápula. Além dessas estruturas, a escápula também apresenta duas pequenas fendas, que são a incisura da escápula, em que a gente encontra uma relação anatômica importante com vasos e nervos, e a gente vai tratar disso nos próximos vídeos. E uma outra incisura que fica um pouquinho mais escondida, fica um pouquinho mais difícil da gente ver aqui nesse esquema, que é a incisura espinoglenoidal, que como o nome diz, fica entre a espinha da escápula e a cavidade glenoide. O próximo osso, que também faz parte do síngulo do membro superior, é a clavícula. Esse aqui em verde é o esquema da clavícula. Na sua porção lateral, a clavícula se articula com o acrômio da escápula. Medialmente, a clavícula se articula com o externo, que faz parte do esqueleto axial. Vamos pegar agora essa clavícula dessa visão anterior e analisá-la de cima. Perceba que a clavícula é um osso pequeno e alongado. E, às vezes, na peça anatômica é difícil a gente perceber qual a extremidade é a extremidade medial e qual dela é a lateral. Mas, por outro lado, fica fácil a gente perceber o seguinte. Se a gente dividir a clavícula em três partes, a gente vai perceber que os dois terços mediais são convexos para a frente, enquanto que o terço restante lateral é convexo para a região posterior. Assim, fica mais fácil identificar uma peça anatômica durante o estudo. O próximo osso que a gente encontra no membro superior é o úmero. Esse é o único osso que forma o braço. Lembrando que o braço é a estrutura que vai do ombro até o cotovelo. Do cotovelo até o punho é chamado anatomicamente de antebraço. A gente tem aqui o úmero na visão anterior e na visão posterior. Na porção proximal do úmero, nós temos o colo anatômico, que é representado pela linha amarela, e o colo cirúrgico, representado pela linha verde. Tenha atenção ao colo cirúrgico, porque no próximo vídeo a gente vai ver que ele tem uma relação anatômica importante, tanto com nervos quanto com vasos sanguíneos que passam por essa região. Além disso, ainda na região proximal, a gente pode ver duas saliências arredondadas, que são o tubérculo maior e o tubérculo menor, que a gente só consegue ver nessa visão anterior. Essas duas saliências são muito importantes para a fixação muscular da musculatura do ombro. E entre as duas saliências, nós temos um sulco que passa entre os tubérculos maior e menor, que é o sulco intertubercular, por onde vai passar a cabeça longa do músculo bíceps brachial. E na região distal do úmero, a gente vê os epicôndilos lateral, epicôndilo medial, e uma série de acidentes anatômicos, como a tróclea, o capítulo que a gente vê aqui na vista anterior, além de pequenas depressões ósseas, como a fossa coronóide, a fossa radial e a fossa do olecran na face posterior. Além desses acidentes, a gente vê nessa região posterior o sulco para o nervo lunar, que fica próximo a essa região e que aloja o nervo lunar, que passa posterior a ele. Saindo do braço e indo para o antebraço, a gente tem o primeiro dos dois ossos do antebraço, que é a una. A una é o principal osso do antebraço que faz a articulação com o braço. E nela, assim como nos outros ossos, nós temos vários acidentes anatômicos. Aqui na porção proximal da una, nós temos uma grande proeminência óssea, que é o olecranon, que é a maior projeção óssea da una e que forma a pontinha do cotovelo. Outra projeção óssea é o processo coronóide. Nessa porção da una, a gente encontra uma depressão óssea bem grande, que é a incisura troclear, que é a porção onde a troclea, que fica na porção distal do úmero, se articula. Além desses acidentes, nós temos também a tuberosidade da una, que fica na porção medial desse osso, e a incisura radial, que é o local onde a cabeça do rádio, que é o segundo osso do antebraço, vai fazer a articulação. E distalmente a una, nós temos a cabeça da una, que nela fica na porção distal. A gente vai ver que no rádio isso é diferente. E ainda aqui na cabeça da una, temos essa projeção, que é o processo estilóide. A gente acabou de falar da una, que como eu disse, é um dos ossos do antebraço. E no antebraço, a una fica localizada na porção medial. O osso da porção lateral é o rádio. Aqui no rádio, temos a cabeça, que diferente da una, aqui se localiza na porção proximal. Abaixo da cabeça do rádio, a gente encontra uma massa óssea um pouquinho diferenciada, que é a tuberosidade do rádio, e entre a cabeça do rádio e a tuberosidade do rádio, temos o colo do rádio. Já na porção distal, temos um processo estilóide, assim como a gente viu na una. E aqui na face medial, temos a incisura unar, que é a região aqui na porção distal do rádio, que vai articular com a cabeça da una. E antes de terminar de falar sobre os ossos do antebraço, mais duas coisas são importantes. Temos aqui, então, o rádio e a una na posição anatômica. O rádio é o osso que fica na região lateral do antebraço, enquanto a una é o osso medial. Um truque bastante simples para não esquecer a posição de cada osso, é lembrar que na posição anatômica, o polegar é lateral, assim como o rádio. E para a gente guardar, a gente vai falar que o polegar é a anteninha do rádio. Sempre que vocês lembrarem, então, que o polegar é a anteninha do rádio, dificilmente vocês vão esquecer que o rádio fica na porção lateral do antebraço. Entre o rádio e a una, a gente vê uma membrana de tecido conjuntivo que une os dois ossos, e é chamada membrana interóssia. Em um corte axial, a gente vê o rádio e a una, aqui nessa face anterior, e de amarelo, a membrana interóssia. Perceba que essa membrana ajuda na delimitação de compartimentos anterior e posterior no antebraço. E para finalizar o antebraço, embora não seja o objetivo desse vídeo, é importante mostrar o seguinte. Na região proximal da una, como eu falei para vocês, nós temos aqui a incisura radial, que eu estou desenhando de laranja, e se articula com a cabeça do rádio, que eu estou desenhando aqui de amarelo. Na região distal, nós temos no rádio, aqui em amarelo, a incisura unar, que se articula com a cabeça da una, aqui de laranja. Essa articulação é um pouquinho diferente das demais articulações do corpo, e ela é chamada articulação em pivô, e ela funciona da seguinte forma. A una, que se articula aqui em cima com o úmero, que é o osso do braço, ela vai ficar imóvel, enquanto o rádio dá uma volta sobre ela. O rádio, nesse desenho, é percebido nessa visão anterior, e aqui numa visão látero-posterior. Perceba, então, o que acontece aqui é o seguinte. Esse desenho é um esquema da cabeça ou do rádio ou da una, e esse é um esquema ou da incisura radial do osso unar, ou da incisura unar do osso radial. E o que ocorre é que ou a una ou o rádio giram em torno de um eixo que passa sobre a cabeça ou do rádio ou da una. No caso do rádio, nós temos esse eixo na região proximal, que gira em relação à incisura radial da una. E aqui na porção distal, nós temos esse eixo que passa sobre a cabeça da una e que gira em relação à incisura unar do rádio. Portanto, essa é a relação entre o rádio e a una no antebraço. E, por fim, chegamos na mão. A mão é dividida em ossos do carpo, metacarpo e falanges. Os ossos da mão seriam bem simples se não fosse essa quantidade de ossos aqui na região do carpo. E uma maneira bem útil de estudá-los é dividi-los em duas fileiras, uma proximal e outra distal. Na fileira proximal, nós temos na ordem de lateral para medial o escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme. E já na fileira distal, temos o trapézio, trapezoide, capitato e o amato. Os ossos do carpo estão representados nessa figura na sua porção anterior, ou face palmar. Embora não esteja aparecendo nessa imagem, esses ossos não estão dispostos de forma plana, mas de forma côncava a essa visão. Esse dado é importante porque, nos próximos vídeos, a gente vai ver que uma estrutura de tecido fibroso vai fechar essa concavidade, formando um túnel, que vai ser chamado de túnel do carpo, por onde vai passar o nervo mediano e que, em determinadas condições clínicas, vai resultar em uma síndrome característica chamada síndrome do túnel do carpo. Vou explicar isso melhor nos próximos vídeos. Distalmente aos ossos do carpo, temos os ossos da palma da mão, que são os metacarpos. Temos cinco metacarpos. O primeiro deles é o metacarpo do polegar, portanto, metacarpo 1, e, na sequência, metacarpo número 2, metacarpo 3, 4 e 5, aqui do dedo mínimo. Ao contrário dos demais ossos que a gente viu, e por eles serem ossos bastante pequenos, uma característica que a gente vê neles é, na sua porção proximal, nós temos a base, no meio, o corpo e, na região distal, a cabeça. E, finalmente, temos as falanges, que são os ossos dos dedos das mãos. Assim como no metacarpo, fazemos a contagem dos dedos de lateral para medial, começando no polegar. Portanto, temos o dedo 1, dedo 2, dedo 3, 4 e dedo 5. E percebam o seguinte, nos dedos 2 a 5, encontramos três falanges, enquanto que no polegar nós temos apenas duas. E essas falanges são classificadas da seguinte forma. Nos dedos, em geral, com exceção do polegar, temos o osso mais próximo do metacarpo, que é a falange proximal, seguida pela falange média e, lá na pontinha, a falange distal. Isso vale para os dedos 2 a 5, como eu havia falado. E no polegar, o que vai mudar é que temos apenas as falanges proximal e a falange distal. Não temos falange média aqui no polegar. Falando dos ossos do membro superior, concluímos mais um vídeo do canal Teoria da Medicina. Até o próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.